O trader adora operar abertura, tá? Vamos entender, então, operar abertura de índice dólar, tá? Todo dia de manhã o preço faz um gap, um pulo, né? Todo dia de manhã o preço faz um gap. Olha aqui, vamos analisar o gráfico de novo aqui. Vamos pegar o mini índice aqui, vamos pegar o gráfico de 5 minutos aqui. Vamos pegar o dia de hoje aqui. O dia de hoje aqui, de manhã ele teve um gap aqui meio esquisito, né? Porque ele fechou aqui e já abriu aqui 300 pontos. Gap meio, né? Olha aqui, ó. Gap pequeno também no dia 7 de abril. Já no dia 6 de abril teve um gap maior aqui, ó. Ele fechou um gap maior aqui, né? Do fechamento pra abertura aqui, ó. Um gap 750 pontos, um gap já mais, né? No dia 5, gap pequeno, de baixa, tá? Ó, no dia 1º de abril aqui ele fez um gap de alto aqui, mas também um gap não muito grande aqui, ó. Né? 300 pontos, tá? Então, assim, né? Todo dia de manhã o preço abre em gap, tá? Deixa eu tirar essas médias aqui pra não atrapalhar aqui agora, tá? Então, assim, ó. O trader adora operar abertura de mercado, tá? Então, essa aqui é a estratégia clássica de como operar abertura de mercado, pra operar esse gap aqui, tá? Então, é o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar o exemplo aqui que tá no... Esse exemplo aqui, tá? Então, assim, ó. Então, assim, ó. Todo dia de manhã o preço abre em gap, de alto ou de baixa. O que define esse gap, tá? O gap é definido pelo leilão de abertura. Isso quer dizer o quê? Índice do dólar, todo dia de manhã, às 8h55 da manhã, tem um leilão de abertura. Todo dia de manhã o preço abre com gap, com pulo, pra cima ou pra baixo. Um gap de alta ou um gap de baixa. O que define... Isso quer dizer o quê? O preço nunca abre o dia de hoje, o mesmo preço que fechou o dia de ontem, né? Então, ele sempre abre com pulo, com gap. O que define esse gap, esse pulo, é a abertura do mercado. Antes de abrir o mercado, tem um leilão de abertura, né? Esse leilão acontece às 8h55 da manhã, até às 9h da manhã. 5 minutinhos antes de começar o mercado. E nesse leilão, os grandes entram com ordens pra definir o preço de abertura. Por exemplo, se eu sou um grande player e eu tô fazendo swing trade com mini índice, e eu tô comprado, eu chego no leilão e eu compro mais pra forçar o preço a amanhecer em alta. Se eu sou... Mas pode ter uma outra turma de grandes que estão posicionados vendidos e querem que o preço caia. E eles forçam entrar com ordens de venda, grandes lotes, pra forçar o preço a abrir em gap baixa. Se o leilão tem uma briga, esse gap é pequeno, né? Sendo de alto ou de baixo, conforme o lado vencedor. Agora, se tem uma notícia e durante a madrugada rompeu uma barragem da Vale, a Vale vai sofrer um prejuízo desgraçado. Vai despencar as ações da Vale às 10 da manhã. E vai trazer o índice pra baixo também, né? No leilão de abertura do dia, muita gente aposta em venda já. Então o preço vai amanhecer com um baita gap de 2.000, 2.500 pontos pra baixo. Então, conforme tem notícia e a união de grandes querendo que o preço vá pra uma direção, aí pode amanhecer com um gap muito forte de alto ou muito forte de baixo, conforme a situação do dia, tá? Certo? E quando o preço abre em gap, ele pode fazer três movimentos na sua abertura quando o preço abre às 9 horas da manhã. Ele faz três movimentos. O primeiro, ele pode retrair 50% do gap. Ele voltar a 50% desse gap de abertura. Ou ele pode fechar 100% do gap. Ele pode retrair 100% do gap de abertura. Ou não retrai, ok? Ou não retrai, tá? Então o preço pode fazer esses três movimentos. Se eu fosse apostar em qual movimento é melhor, 50% é o mais provável. Então, muita gente aposta que o preço vai fechar 50% do seu gap no começo que o preço abre. Então, essa é a clássica operação de abertura, onde eu pego a volta, né? Se o preço aumentou em gap de alta, eu vou vender para pegar 50% desse gap. Se o preço aumentou em gap de baixa, eu vou comprar lá embaixo para pegar esse possível 50% do fechamento de gap. Só que, pessoal, operação de abertura tem que fazer backtest. O que é backtest? É pegar o gráfico e analisar o gráfico passado. Analisar os últimos três meses. Por que eu tenho que analisar 90 dias? Porque em 90 dias eu tenho dias de notícias relevantes, dias de mercado chato lateral, dias de mercado agitado, dias de mercado agressivo. Eu tenho vários dias ali, tá? Eu vou fazer um estudo de probabilidade, ok? E uma coisa importante também no backtest, você percebe o quê? Que em quinzenas, 15 em 15 dias, muda muito. Tem quinzena que ele faz gaps bonitos e volta a fechar o gap. Tem quinzenas que não tem gap. Gapzinhos de 100, 200, 300 pontos só, né? Ok? E tem dias que ele faz gaps e não volta. Sobe direto. Então, se eu quero operar gap amanhã, eu vou fazer um estudo de 90 dias, né? E dos últimos 15 dias também, para ver como que está o mercado nesse momento, tá? Para que eu saiba se o preço vai dar entrada de abertura ou não, ok? Então, tem que fazer esse estudo. Lá no... Depois eu vou criar um AVA com a aula gravada para vocês ali. E lá eu vou colocar também um PDF que eu fiz também, uma planilha. E um vídeo ensinando como preencher essa planilha. Como fazer esse backtest. Como fazer esse estudo de probabilidade aí, tá? Ok? Então, vamos lá. E aí eu vou usar o Fibonacci, né? Porque, por exemplo, aqui o preço fez um gap de baixa, tá? Fez um gap de baixa aqui, né? Se o gap de baixa, eu vou traçar aqui, ó. No fechamento do último candle, do dia anterior, para a abertura do dia de hoje. Eu vou traçar o Fibonacci. Posso usar a ferramenta preço Fibonacci. E vou traçar aqui, ó. Se é um gap de baixa, de cima para baixo. Do fechamento do dia anterior, do último candle do dia anterior, para a abertura do dia de hoje. E aqui eu tenho quem? Eu tenho a região do 50%, tá? E aonde que é a minha entrada na operação? Eu não vou entrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu não vou entrar aqui na abertura. Nem aqui nessa mínima. Eu vou entrar aqui, ó. Tá? Eu opero assim, tá? Tem vários modos de operar a abertura, tá? Tem gente que vai entrar aqui. Tem gente que vai esperar ele fazer um fundo lá. E eu entro aqui. Porque eu espero romper a abertura, tá? Enquanto ele não romper a abertura, eu não entro. Romper a abertura, eu vou comprar aqui para pegar o 50%. Ok? Então, Fibonacci aqui, eu só usei para eu saber exatamente onde está o 50%. É só para facilitar essa operação. Ou se não, eu podia ter vindo aqui, ó. Pegado 100% do fechamento do gap. Ok? No fechamento do dia anterior para a abertura do dia de hoje. Certo, pessoal? Esse é o clássico operação de abertura. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir ele de novo aqui, ó. Vamos pegar um gap. Ó. Nesse dia, teve gap de alta, mas não voltou. Não quis saber de voltar. Deixa eu voltar aqui, ó. Pegar um gap, ó. Pegar uns gaps bonitos de alta. Tem uns gaps só, gap feio aqui, ó. Nesse dia também, ó. Fez um gap de alta, não quis voltar. Nesse dia, gap muito pequeno, nem quase não teve gap aqui. Também, ó. Abriu gap minúsculo aqui também. Não deu para operar. Esses dias está ruim, ó. Também não teve gap. Gap ruim. Pequenininho. Olha aqui, ó. Aqui foi um gap melhorzinho, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, ó. O preço fechou no dia anterior aqui, ó. Esse é o dia anterior, tá? Fechou aqui. O preço abriu hoje aqui, ó. Tá? Candle verde, fechamento em alta. Candle vermelho, abertura em alta, né? Agora, gap de baixa. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de projeção Fibonacci. De preço Fibonacci, perdão. Preço. E vou traçar aqui, ó. O fechamento do dia anterior para a abertura do dia de hoje. Tá? Pronto. Aqui está a minha região dos 50%. Né? Então, aqui, ó. Eu poderia ter comprado aqui quando rompeu. Ah, aqui eu não estou no replay aqui, ó. Espera aí. Tá? Então, aqui, ó. Deixa eu pegar a setinha aqui que é melhor. Então, é o seguinte aqui, ó. Ó. A minha compra estaria aqui, ó. Quando rompeu a abertura do candle. O meu stop loss estaria aqui, ó. Abaixo do fundo anterior. Tá? O meu stop loss estaria aqui. E o meu stop gain, ó. E o meu stop gain, ó. Podia ter vindo aqui, ó. E pego esse movimento aqui, ó. Comprei aqui. Passei calor. Quase fui estopado. Né? Depois ele veio, 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 veio. E fechou 50%. E depois quase fechou 100%. Vamos analisar aqui, então, ó. Ó. Tinha comprado aqui. Opa. Tinha comprado aqui. Cheguei a ficar, ficar aqui, ó. 135 pontos negativo. Quase 30 reais negativo. Meu stop estava lá embaixo. Né? Abaixo do, quase 40 reais de stop aqui. E aí veio, ó. Em 35 minutos peguei 222 pontos, né? Peguei quase 40 e poucos reais. Quase 50 reais. 45 reais, né? Ou se não, ó. Depois, se eu tivesse continuado na operação, ó. Devolveu tudo. E depois, quase chegou lá. Uma hora depois, chegou ali, tá? Essa é a operação. Tá vendo aqui, ó? Muita gente aqui, ó. Por que que o preço bateu, fez dois topos aqui, ó? E não conseguiu romper esse região? Porque quem comprou por aqui, ó. Saiu aqui, ó. Se muita gente que comprou aqui embaixo, vendeu aqui. O preço não consegue romper. Porque a força vendedora aqui é maior. Ok? Certo, pessoal? Perguntas aí estão muito quietinhas, hein? Estão tudo vendo novela. Vamos lá. Cadê aqui, ó? Ó, não teve gap também. Deixa eu pegar aqui no replay aqui, ó. No replay, eu vejo esse... Olha aqui, ó. Opa, aqui um gap legal, hein? Tu vê aqui, ó. Vamos ver a altura desse gap aqui, ó. 500 pontos, um gap pequeno, né? Ai, que estou no minuto aqui, ó. Por isso. Mas vamos lá. O ideal é esperar uns 5 minutos, tá? Mas olha aqui, ó. Vamos analisar aqui, então, né? O preço fechou aqui no dia anterior. Fechou aqui embaixo. E o preço abriu aqui embaixo também, ó. Gap pequeno, né, ó. Um gap de 360 pontos. O meu Fibonacci eu vou traçar aqui, ó. Do fechamento para abertura. E aqui está o meu 50%. Como o gap foi pequeno, ó. Entrei vendido aqui, ó. Quando rompeu aqui, ó. Quando rompeu a abertura aqui, ó. O meu papelócio estava caro, 52 reais. E o meu alvo curtinho aqui, ó. 30 pila, né? Mas eu podia ter vindo até o 100% aqui, ó. E pego 70 reais aqui na operação, ó. Tá? Podia ter saído rapidinho aqui. Ou pego aqui 70 pila. Amanheci já com 70 reais no bolso. É, ó. Operação que podia ter durado aqui, ó. 15 minutos. Ou durou aqui. Opa. 15 minutos nada. Podia ter durado aqui, ó. 3 minutos. Ou aqui. 7 minutos aqui. Ok? Deixa eu mudar para os 5 minutos aqui. Melhor. Professor. Oi. Então quando eu abro num gap de alta. De alta. Eu traço o preço do Fibonacci para vender. E quando é na de venda, eu traço um Fibonacci para comprar. É isso? Isso aí. Olha aqui, ó. Gap de baixo eu vou comprar, né? E para pegar o fechamento. Deixa eu pegar o outro dia aqui, ó. Aqui, ó. Esse gap foi bonito, mas... Deixa eu dar uma limpada aqui. Escuro. Mas ele não fechou 50%. Aqui, ó. Olha o tamanho desse gap aqui, ó. Né, ó. Gap de alta aqui, né? Fechamento para abertura. 1.500 pontos. Tá vendo? Vamos traçar o Fibonacci aqui, ó. Do fechamento do dia anterior para abertura do dia de hoje. Opa. Saiu. Olha lá, ó. Pau. Aqui está a região dos 50%. Né, ó. Aqui eu tinha sido estopado, tá? Porque eu entrei vendido aqui, ó. Quando ele rompeu aqui a abertura. Né? O meu stop estaria aqui, ó. Nesse topo aqui, tá? E o meu alvo aqui, ó. No 50% não veio. Fiquei na esperança. Ele subiu e me estopou. Aí lá pelas... Aí já morreu a operação aqui, né? Aqui não veio. Não deu certo a operação aqui. Né? Aqui, ó. Aqui. Aqui já deu um gap bonito, ó. Também, né, ó. Olha aqui, ó. O preço... O preço do dia... Fechou aqui. Opa. Fechou aqui e abriu aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Aqui está o 50%. Tinha feito uma venda aqui, ó. Uma venda quando rompeu aqui. O meu stop estava acima desse topo aqui, ó. E o meu stop gain está onde? 50%. Quantos minutos? Meia hora peguei R$100. Um contrato, meta batida. Dez contratos, milão. Né? Mas ninguém vai operar com dez contratos, não. Tá? Ok? Mas aqui, ó. O meu stop loss estava... Né? Porque... Né? E aqui em meia hora tinha pego R$95 com um contratinho só. Ok? Certo, Leonardo? Então, cheio de bola. Então, esse é a estratégia de abertura de mercado. Mas assim, ó. Tem que fazer backtest, tá, pessoal? Tem que analisar gráfico aí. Tem que analisar vários dias aí, ó. Esse dia também, ó. O stop demorou para... Demorou para voltar, tá vendo? Porque, ó. Porque o gatilho de entrada estava aqui, ó. Né? Só entrou aqui, ó. Quase dez da manhã que deu o gatilho de entrada para fechar aqui. Mas daí, ó. Quando demora muito assim, eu não opero mais também, não. Na verdade, eu não gosto muito de operar abertura, não, sabe? Ó. Aqui também veio 50%, ó. Tá vendo? Ó lá. Gap de alta, ó. Fechou aqui. Abriu aqui. Ó lá. Ó que lindo aqui, né? Essa operação bonita, ó. Vendeu aqui. O stop estava R$100,00. 50% estava R$130,00 aqui, ó. Quantos minutos? Uma hora e vinte. Deu R$140,00, né? E conforme o preço vinha caindo bonito aqui na tua direção, você vem puxando aqui, ó. O stop loss estava aqui, já puxa para cá. Já puxa para esse topo, já puxa para essa aqui, né? Já vai puxando aqui, nível a nível, topo com topo, né? E aí chegou nos 50% bonitão aqui, ó. E esse foi cravado, né? Cravado. Aqui também, ó. Aqui demorou demais para voltar. Ele subiu muito, né? Ok, pessoal? Então essa é a abertura, tá? Tá? E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí